Irmãos, seguem-te em mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime 3. E hoje, essa dúvida desse inscrito aqui, e na verdade essa dúvida aqui várias pessoas se fizeram, viu? Por que que o Catnab não teve uma cena de perseguição? Porque, pô, ele merecia, né? O pessoal hypou tanto esse vilão, mas tanto, para se fizer até VHS separado no canal deles falando desse vilão, desse gato miserável que ferrou um monte de merda. Por que que ele não teve uma cena de perseguição? Um vilão tão pica desse, por que que ele não teve? O Catnab não teve cena de perseguição, galera. É muito pra não ficar repetitivo e por outro motivo. Sim, galera, óbvio, foi um erro se ele não ter tido uma cena de perseguição. Tivemos a cena de perseguição da professora, tivemos a cena de perseguição do Dog Day, e é claro, né, a mais icônica do capítulo, o Huggy Wuggy correndo atrás da gente. Ou seja, foram três cenas de perseguição. No Catnab, eles poderiam muito bem, cara, seria muito foda. Eles terem colocado o Catnab com raiva, começar a correr, derrubando um bocado de coisa, quebrando parede, arrancando tudo. Igual, por exemplo, a gente percebe no Huggy. E nessa VHS aqui, por exemplo, pegando a criança com a boca e jogando na parede, matando ela na hora. A gente percebe que sim, ele é muito agressivo. Mas no jogo ele não passou, cara, essa ideia de que ele é muito agressivo, entende? Mesmo que muitos falem que, ah, o propósito deles é ter passado uma vibe mais de personagens de terror, que ele ataca um desprevenido, sabe? Como, por exemplo, em PT. Eles quiseram fazer mais ou menos isso nele. Mas acabou que passou uma ideia de que o Catnab, ele não é tão agressivo assim. Por isso que decepcionou, sim, várias pessoas nesse quesito. Mas eu acredito, galera, que é mais é por isso. Porque, no geral, se ele tivesse cena de perseguição ali com a gente, frequente, o jogo teria ali, cara, papo de quatro cenas de perseguições no geral mesmo. Então, tipo assim, eu acho que eles fizeram isso mais pra não ficar repetitivo. Realmente, essa é um pouco mais da minha opinião. E também porque ele foi abordado mais como um vilão, que não tava ali seco. Seco, seco, seco e na track, cara, ele matava. E nessa cena aqui, mano, se ele quisesse realmente matar a gente ali, era só ele derrubar, mano, essa ruma de entulho aí que tinha e matar a gente, cara. Era simplesmente isso. Mas eles não fizeram isso por quê? Eles quiseram passar essa vibe dele de eu vou te matar. Eu vou aparecendo às vezes, mas eu vou te matar alguma hora. Eu vou aparecer de uma vez na tua frente e eu vou te matar. Como se fosse alguém ali, um fantasma, querendo brincar com você primeiro pra depois ele matar. Se a cena de perseguição aí faltou, acredito que foi mais por isso sim. Por causa que iria sim ficar um pouco repetitivo e também porque eles quiseram passar essa ideia de que ele é um personagem mais sorrateiro. O que é que vocês acham, mano? Comente aí embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!